Toma, boa, é isso mano, caramba véi, que noção que eu tive aqui hein véi, na moral, muito forte E bom galera, nossa primeira partida aqui de Aliados na conta do Rapex, vamos embora Hoje estamos aqui com o Duzin, iPad Pro também, último dia dele no iPad Então ele deve tá aí dando muita bala, deve tá com raiva aí que vai voltar pro celular, não sei E vamos embora galera, diz ele que tá bom no celular, vamos ver também nos últimos próximos vídeos aí que eu postar CW com ele E let's go mano, eu perdi todo o time aqui véi, eu devia ter ido ali ó no começo Toma, que bala véi, só não morre Duzin não, Duzin, tá me deixando na mão véi Aqui ó, prende Toma, é isso mano, hoje eu tô profissional véi, são 9 horas da manhã, acabei de acordar, acordei com uma gripezinha aí de leves Então, tô meio aí resfriado, e eu equipei as facas aqui galera Ahn, em cada round, não sei se muda por round, é uma coisa que eu não, não, não me toquei véi, eu coloquei várias facas 5 de TR e 5 de CT, não sei se vai alterando conforme os rounds Vamos ter que ver ainda isso Ó, o Duzin já aproveitou o eco E o Duzin joga bem mano, ele vai lá agora pegar as duas kills, dois caras de pistola, quero ver no próximo round agora É um cara aí que tá na save aí, no meu clã aí, meu clã É um time que eu tô jogando também E é um cara que joga bem véi Então, vamos simbora E não troca mano, achava que ficava trocando as facas véi Que azar, tem mais de 23 facas nessa conta aqui Que é a conta do meu parceiro Rapex Mais apelona do Brasil O Duzin tá rushando véi Eu sou um player que mais, jogo mais cravado ultimamente Mais adulto Provavelmente o outro esteja vindo meio Ele vai vir em CT, quer ver mano Beleza, sabia véi É muito previsível os caras mano Agora tá mudando a cala, cada um levou o seu E eu nunca joguei aliados com o Duzin Então parece que é uma dupla aí que a gente já tem Como que eu posso dizer, entrosamento Jogamos bastante CW junto Ele falou que não é muito fã de aliados Que não curte muito Que o negócio dele é mais batalha de clãs Entendo Temos player que é mais focado em rank Mais em CW Vamos simbora véi Ele já sabe de mim aqui Menos 90 mano 90 contra 90 Ele não sabe que o cara passou pra esquerda Será que eu consigo marcar véi? Marquei ó Agora ele sabe mano Não precisa nem de cal Ó véi 90 Ah beleza véi Deixa eu falar aqui menos 90 Só pra ele saber que Tava um tiro Ok Não tem como ele adivinhar também né Então tranquilo Vamos pegar uma mirinha Faz tempo que eu não jogo de mirinha aqui E é isso Primeiro round sofrido Tamo jogando bem até Achei que eu estaria Ah não mudou de faco mano Que delícia véi Falei pra vocês véi Ah não mano 22 Eu tô morrendo muito Isps esse cara véi Breeze é um mapa que eu não Costumo jogar tanto mano E ele puxou uma alp hein rapaziada Esse cara aqui é muito bom na alp E ele tava aquecendo antes de jogar hein mano Olha lá ele Ele escutou o outro Ele não escutou véi Caramba Claramente Errou o HE Ele tá no meio da smoke Vai lá do Zin Hum quase E vão ser duas hunks hoje mano Dois aliados Tentar puxar outro mapa E toma Toma É isso do Zin O cara é bom na alp mesmo véi Tá me carregando Aí não posso deixar mano Eu tenho que pegar uma M4 a 1 Deixa eu ver agora ó Trocou de faca de novo véi Que massa véi Uma opção bem bacana Se tiver mais de De uma faca Dá pra alternar Nos routes Nossa eu tô lagando Complicado você vir em CT agora né mano Toma Boa É isso mano Caramba véi Que noção que eu tive aqui hein véi Na moral Muito forte Nossa Nosso time aqui Tá muito bom mano Trazendo só Olha o escuduzinho Agora véi Cara inteligente Pena que é o último dia No iPad Cara Ver como é que ele vai jogar No mobile Diz que tá amassando véi Vamos ver se não tá De caú pro meu lado Não Hum Lascou agora Lascou muito Onde é o novo Aquela play do CT Eu acho Olha o outro ali também Toma Boa Tem que ser calmo Tem que jogar muito calmo Os cara lá não são ruim Eu vou até olhar meio que a patente Dos malucos do outro lado Ó Ranger Já pegou provavelmente Elite Será Não Champions Ó Elite Então tamo aí numa conta Que ele tá gol de 3 E a minha tá MD10 Só que a minha já pegou Se eu não me engano Quase Elite na MD10 passada Então isso aí pesa muito Na hora de parear Na nova MD10 Que é essa daqui minha agora Tá tenso véi Tá tenso Partidinha da hora Tamo levando um pouco de sorte ali Sorte não né Habilidade véi Pô de sorte véi Calma a Maria hein Dozinho Espotamos um Temos que jogar Nessa espotada Tentei pegar no pé dele Aparece o joelhinho ali véi Não foi Beleza Então vamos tentar garantir As duas partidas Não vão ser partidas Tão fáceis E vamos de Eagle Eaglezona Então se a gente perder Eu vou postar mesmo Então Basicamente é isso Tô gravando 9 horas da manhã Então se eu perco alguma E não posto véi Não tem vídeo meio dia Ó Quase pegamos lá Um desceu Ui que bala Tá preula Eu sei que ele tá ali véi Corre Nossa Trava não mano Tá CT já Ah não Acho que eu acertei uma bala Complicou Tô de Eagle véi Hum Acertei outra Tá meado Eu tô lagando muito Toma boa Tem M4 pra nós Ganhamos o round eco Jogamos muito véi Demos um pelotaço ali Na cara do maluco Ali no primeiro E tamo lá Carregando Fala dele Dozinho Fala dele mano E é isso mano Comer uma mente Do maluco ali Contra o clã Da SPFC São Paulo Futebol Clube Ó Ó minha lagada Véi Isso aí vai me prejudicar Uma hora Vamos ficar um pouco Mais focado aqui Beleza Hum Leva Dozinho É teu Dozinho Se não for teu Não é de ninguém Beleza GG Ganhamos aqui Falar aqui Canal Agia Noob Tomara que os cara Não me xingue E Primeira partida GG Vamos pra segunda Aí em outro mapa Talvez um Dune Ou um Sandstone E bora E bom rapaziada Segunda partida do dia E a última Vamos ver se agora Vai ser um pouco mais complicado Na última aí Até que foi bem easy 8x2 Então vamos ver agora Se os caras do outro lado Vão dar um pouco mais de trabalho Vamos ajeitar tudo aqui Vamos rushar Não deu pra falar aí Pro dozinho que era rush Mas eu vou chegar já Entrando lá no portão E comendo tudo que é cara Véi Tá gravando águia Eita miséria Depois eu respondo Nossa Errei de tudo Tô mega aí Linda dozinho Tô muito miado Toma Beleza Falar que sim Então ganha aí Mano Porque vai aparecer no canal Se ganhar GG Cada um levou o seu Dozinho mitou ali Levando O outro Tava também bem miado E beleza Vamos puxar aqui Uma P90 Vamos bangar Já vamos entrar Não De 12 De 12 Gui Ah não Gui Tá de sacanagem Véi CT é muito forte na rush Aí eu não tenho nem o que fazer Gui maluco Mano É eu vou puxar só 12 Também Quero ver se ele vai peitar Agora Então aí Com os kits Todo torto Também né Mano Fala dele Nossa Deu a doença Aqui Minha respiração Tá um lixo Esses últimos dias Ah não Uma HE Dessa CT é muito Forte Tem que fazer barulho E esperar as HE E trabalhar no tempo Eu com 97 de vida Sem colete Também Pra ajudar Essa partida Aqui vai dar um pouco Mais de trabalho Mano Vou falar bem menos E focar um pouco mais Eles vão jogar bem recuado Pelo que eu ouvi Ele fez HE E já tinha recuado Ali pro Tetris Então provavelmente O bombe vai ficar pra nós E vão ficar marcando A distância Tá vendo Vai ter ali Bem na porta Aqui ó Oxe velho Aí ó Falei Eles vão dar a vida Eu tenho que parar De colocar meu nick Mano God Plantou E é isso mano A gente vai ter que fazer O máximo possível De lado TR E tentar buscar No lado CT Esse guia Eu acho que eu conheço Um molequinho aí De 12 anos Que jogava muito Não sei se é ele Acho que não é Não é Não é Molequinho tinha 12 anos Era legend Em todas as temporadas Então não é ele não Eu vou fazer um certo barulho Aqui ó Uma bang Aí ó As HIs já foram Tudo Tá Bele Matou o cara Véi Toma Toma Espotamos Beleza Cada um levou o seu Vamos puxar meu M4 Agora Vamos tentar plantar Ainda pra ganhar um pouco mais de grana Ficar um pouco mais safe Nos próximos rounds Não deu tempo Que azar Vamos embora 2x2 A partida agora vai ser competitiva Não consigo jogar Véi Tá jogando bem Vamos dar um chat E tudo mais Esperar as HE Porque os caras aí Estão Ganhando round na HE Não vai ter rush e meio Beleza Agora sim Eles estão entregando A paçoca O J Ali Emocionado Rushou É isso que esperamos A gente vai manter O alto nível Em todos os rounds Se eles começarem a entregar A gente vai aproveitar Isso O J Ali Humilde Nunca vi essa tag Ó os HE já vindo Acho que teve aqui na Liga A Mano Será Foi aqui mesmo Nossa Nossa Eu tô muito Meado Lascou Nossa Podia ter pego Nossa Podia ter pego Nossa Que susto Ele tava embaixo Muito complicado Sem vida Também Podia ter aberto Pegado ele Mas Não sabia que ele ia estar Dentro do bombe Tá complicado O Gui tá dando muito trabalho Aí pra nós E agora sim Tresura e Hunter Vem Fiquei cego Matei Não Matei Errei Ah velho Fiz tudo errado 38 HE pegou Watch Esse cara aí tomou HE do Duzinho 38 na minha HE Tá miado Acho que ele tá agachado na caixa Ali ó Falei Eu falei Esse cara é muito rápido Mano E agora Eu acho que se não me engano Vamos pro lado CT Que é um pouco mais fácil Vamos tentar buscar a virada Tamo 4 Barra 4 Tamo jogando mais ou menos nessa E vamos embora mano Não podemos perder Nenhuma de hoje Odeio perder partidas Vamos embora Eu e Duzinho aí Tamo mais ou menos Jogando igual Alguém tem que nerfar Aquele Gui Muito forte Nossa Olha os HE que eu tomo Não tem nem o que fazer Que HE é boa Do Gui O molequinho tá dando aula Tem geladeira Duzinho Geladeira Duzinho Eu não consigo marcar Mano Tá geladeira não Tá embaixo ainda Ganhamos Beleza Duzinho Duzinho é a cara de pau Mesmo véi Difusa na cara GG Eu vou fazer o que O que que dá pra fazer aqui mano A dozezinha Pelona Uma HE O kitzinho Padrão Vamos ficar na porta Anti-bang agora Tamo com o kitzinho Da Butterfly Ganhar um pouco mais De movimentação Esse kit A M9 Dá um pouco mais de dano Não 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 Véi 63 Cara maluco Beleza Beleza J Libertou E matou Nós Tá tenso Mano Não sei o que dá pra fazer Tá faltando eu Agora Já dá bom Mas as bangs Faz eu Perder um pouco De time Ué não Entrou Ah não Mano Sacanagem Não tô jogando mais nada O que que aconteceu Com a minha habilidade Ó ele pulou Ele sabe Ó Último portão Ele escutou Eu acho Ou vai vir CT talvez Eu marquei Só pra ele cuidar Também Não sei se tá CT E tava Eu acertei Ainda Nossa Eu vou cair Sério Véi Volta a internet Pelo amor de Deus Cadê Ah não Véi Sacanagem Perdemos mais um round Nós vamos chegar comendo agora Caramba Calma Caramba Dozinho Um rito Véi Ó a preula Carregando Nós hoje Cadê O que que dá pra fazer Eu tô errando muito Nem ficar no bomb Tomando ali Traz a smoke Bang na cara Eu acho que eu vou ficar Um pouco mais recuado Agora Tá bem difícil Essa partida Tão perdendo por um ponto Aí Preciso ajudar o Dozinho Um pouco Ó mas eu tô Sofrendo por HE Não tem muito info Ah, ele tá ali Olha lá, espotei Beleza Eu não podia ter aberto de novo Quando eu strafei, porque ele já ia estar cravado em mim Então era melhor eu abri nele Tentar levar, depois eu abri junto Porque senão tem risco de nós dois morrer ali Então foi uma jogada esperta até Tamo chegando perto Tamo aí que garantido, salve O cara vem me espancar 9 horas da manhã em aliados Ficou puto, mano Pelo menos eu me loto ver, vou saber se ele vai entrar ou não Olha os duzinhos que tá amassando agora os caras, velho Calma Eu acho que esse daqui é win, hein, galera Partida difícil vai se transformar em um vídeo de meia hora Eu acho que o caso dessa daqui A outra foi um pouco mais rápida E GG, mano Agora peguei o fone Capelão demais, velho Agora eu já sei, Gui Já lembro a tua jogada Nossa, passou um caminhão aqui, velho Olha ele tá, céu Não sei se ele subiu agora Boa, GG Ganhamos Eu não consigo saber quantos pontos deu Vamos olhar o rank dos caras Tô bem curioso também Gol de 4 os dois, beleza Acho que deu uns pontinhos interessantes aqui É isso, rapaziada Eu vou ficando aqui por mais um vídeo Não ficamos negativos Pelo menos 8 barra 8 E até o próximo Tamo junto, valeu E falou Every time I fall in the deep And I can't fight it I can't fight it You wreck my mind I'm losing my sleep And you know that it's all that I need So don't leave me alone E aí E aí E aí E aí